Sofá, parede, tudo. Tudo que ela podia destruir, ela destruía. Estamos já num recorde de 10 dias sem fraldinha de cocô rasgada. Nada de destruição, sem destruição do sofá, sem destruição da parede. Foi bem incrível fazer o curso mesmo. Além de todos os módulos serem muito didáticos, assim, aprendi muita coisa. Era engraçado que às vezes eu entrava em alguns itens do módulo, em algumas partes das aulas, e eu pensava, ah, não vou ver essa parte. A Lupita não faz isso, não precisa ver essa parte. Aí eu assistia por desencargo de consciência e era batata. Sempre tinha alguma coisa para corrigir, sempre tinha alguma coisinha. E é muito didático, assim, a forma como o conteúdo é exposto. Fora o contato com o Rafa ser muito facilitado também, não só pelas aulas que a gente tem com ele online, mas também por mensagem, pelo e-mail, pela própria plataforma do Manual do Cão Ideal. Fica muito fácil esse contato. Todas as dúvidas, qualquer coisa que a gente tem durante a semana, fica fácil de tirar com ele também. Realmente o Manual do Cão Ideal foi um divisor de águas lá em casa. Achei incrível, incrível. Recomendaria para todos, assim, muito obrigada, Rafa e equipe de todo mundo. E nossa qualidade de vida, minha e da Lupita, melhorou muito. Quando teve uma época que ela era pequenininha, pequenininha não, vamos dizer, alguns meses atrás, algumas pessoas até sugeriam para mim, Amanda, não dá mais para você ficar com essa cachorra. Ela vai destruir a tua casa inteira. Você tem que começar a pensar em dar ela para alguém, devolver, doar. E eu falava, não, não, eu não quero, eu não quero, mas realmente a destruição era um transtorno lá em casa. E a gente está conseguindo controlar bastante isso. Então, é só agradecer. E aí E aí E aí E aí E aí E aí